Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos, estamos aqui hoje para abrirmos a nova caixa do CSGO Prisma 2 E como iremos fazer isso? Estou também com dinheiro no CSGO.net Lá no CSGO.net tentaremos ganhar alguma faca ou alguma skin cara para vendermos no mercado da Steam Com o dinheiro que tivermos no mercado da Steam, iremos abrir a nova caixa Prisma 2 Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Estamos com 700 dólares e 686 bonus points para abrirmos muitas caixas aqui no CSGO.net E se você quiser abrir caixas no CSGO.net também, é só você entrar pelo link que está na descrição Aí você faz o seu login, clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda E aqui você coloca o código promocional SAULO74 para você ganhar 25% de bônus no seu depósito Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50 de graça Depositou 100 dólares, ganha 25 dólares de graça Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Já se você quiser depositar por boleto, você clica em via G2AP, seleciona o boleto, utiliza o cupom SAULO74 E coloca o valor que você quer depositar Ah, e lembrando para vocês que está rolando o sorteio mensal do mês de abril Que é de uma carambit lori, no valor de R$2.600 Para participar do sorteio dessa carambit lori, é só você utilizar os meus cupons do CSGO.net E bater uma print confirmando que você usou os cupons Quanto mais cupom você usar, maior a sua chance de ganhar Se você usar um cupom, você tem uma chance Se você usar todos os cupons, você tem todas as chances Essa carambit lori é muito linda e vale R$2.600 Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser E também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro Era essa a plataforma que todos estávamos esperando Entre agora mesmo o link na descrição Então vamos lá rapaziada, vamos abrir as caixinhas Vamos começar aqui, padrão, 5 caixas do Fallen Abaixar o headset, sempre está alto né mano Tem muita gente aí que já comenta Primeira coisa que o Saulo faz no vídeo é baixar o headset Vamos lá, hum, não deu muito bom não hein Não deu muito bom não my friend 322, ok, vamos vender Dá para a gente abrir mais 2 caixas do Fallenzão E a gente ficou com 44, virou 44 bonus points Olha que coincidência 4, 4, 4, 4 Veio uma Kill Confirmed e uma Neonor Ok, vamos vender também E eu vou abrir caixas de novas facas 5 novas facas para nós Mas já começou a estriquinado no rolê, bora Pegue alguma faca top Uh, veio uma Classic Knife Fade mano 500 fucking dólares a Classic Knife Fade Tá maluco papito E ela vale de verdade 650 dólares na real da real mesmo Tem encomenda dela por 3.116 reais Eu acho que é um tanto quanto exagerado pegarmos essa fade É verdade Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa Classic Knife Fade para mim E vou pegar uma Talon Blue Steel para vender Ok, para a gente abrir as caixas lá Porque é bem exagerado a gente abrir tudo isso em caixas Sendo que a caixa está muito cara, tá ligado? 24 reais, tá ligado? Tipo, vai abaixar muito esse preço ainda E ainda temos 626 dólares para a gente abrir alguma caixa, tipo, legal Dá para abrir 4 caixas de facas Simbora E o legal, mano, agora são tipo 8 horas da noite Tem quase mil pessoas abrindo caixa aqui Opa! Deu, veio faca muito boa, mano Aprofitaço, 900 dólares Calma aí, 900 dólares dá para a gente abrir com 52 bonus points Dá para a gente abrir duas do device Vamos tentar arredondar aí Duas do device, veio Macaques e Hardnet 33 dólares ainda Dá para a gente abrir 3 vezes essa caixa aqui Que veio a AK Point Disray Dá para abrir mais uma Pimbali Uspi Ok Vamos fazer um contrato, então, de 900... Praticamente mil dólares Foi Nossos botes no momento não tem itens adequados para fazer esse contrato Vamos fazer, então, de 450 dólares Foi Tá, vamos pegar tudo isso aqui e colocar 700 dólares Também não tem itens para 700 Então, vamos colocar 530 Também não tem itens para... Pô, aí está complicando a minha situation, hein 370 Carambit Doppler Nice demais Vou guardar essa Carambit Doppler Porque eu não sou a baguner em nada, né, papito O que? O que? Eu abri uma caixa de 69 centavos 69 centavos e veio uma AK de 46 dólares É isso mesmo? Que cagada monstruosa E eu vou ficar com essa Carambit Doppler para mim também Porque, né, é muito linda essa faca Ah, uma Carambit nice Tá, vamos guardar essas duas aí Vamos ver se chegou as outras duas facas para nós Uma nova notificação de troca Deixa eu colocar aqui Classic Knife Fade chegou para a gente Nova de fábrica 3.500 reais o valor dela Vamos só dar uma olhada no inventário Só para ver o float dela E... Opa, eu acho que chegou a Talon também Chegou a Talon, vale 1.366 reais E é essa Talon que iremos vender para abrirmos muitas caixinhas Uh, faquinhas não, muitas caixinhas Prisma 2 Aqui está a Classic Knife Fade Ela veio com float 0.02 É um float muito bom E... Interessantíssimo Vou aceitar ela sim E vou pegar também a Talonzinha Ó, agora a gente vem aqui no nosso inventory Vender Espera aí, vamos só ver qual o valor que está para a compra rápida dela Tá, 1.292 Era bom só a gente dar uma olhada o float dela, né mano Vai que essa faca está com um float absurdo Aí tem overpay, né Dois novos itens do inventário Aqui está... Nossa, pior que essa Talon é muito bonita E aqui está a Classic Knife Que está linda demais também 0.24, mano Que Talon bonita, mano Vou vender para abrir caixa A que ponto chegamos, meus amigos? Tá bom, rapaziada Eu vou vender essa Talon então Eu deixei aqui o meu CS colocando os itens no container Porque senão não ia dar certo Porque ia faltar espaço no inventário Até porque tem 929 itens Se bobear que eu vou ter que fazer isso de novo Eu vou vender essa Talon Vai ter R$1.100 para abrirmos na caixinha nova Será que a gente vai dar uma sorte de ganhar algum item bom, mano? Será? R$1.125, é isso Então, vamos ver quanto que vai custar para a gente abrir R$50, calculadora A gente vai ter que encomendar Deixa eu dar uma F5 Para a gente conseguir comprar essa quantidade Uns R$27, não Uns R$27, não Uns R$26 e pouco Vamos colocar que a gente vai gastar R$26,30 em cada caixa Vezes R$50 Nossa Vai dar para abrir R$50, não Vai dar para a gente abrir umas R$25 vezes R$26 R$650 Umas R$25 caixas só que vai dar para a gente abrir Vamos que vamos Aqui estão as novas caixas E vamos abrir elas, mano R$20 Comprei R$20 chaves para começar Vamos que vamos Com medo eu estou, confesso Confesso que estou com muito medo Está gravando esse negócio, pelo amor de Deus, né? R$1.000, mano R$1.000, mais de R$1.000 Boa, mano Boa Boa Minimal Ear Minimal Ear Boa, na primeira, mano R$900, já praticamente valeu Já praticamente valeu, mano Caramba Veio a M4 Ai Caramba Que cagada, mano Ai, veio a Alpe Nice Todos os itens azuis que vierem Eu vou sortear para vocês Fechou? Combinado? Então para você participar do sorteio De todos os itens azuis que vierem nesse vídeo Ai, podia ter parado do lado É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar a hashtag sortudo Porque eu sou muito sortudo E o seu trade link do lado Lembrando, ative o sininho de notificações também Boa Veio a fama A 12 Muito linda essa 12, inclusive Caramba A gente ganhou então hoje Uma faca Classic Knife Fade Lá no SESGONET Uma talon que a gente vendeu Oh, muitas Alpes estão vindo, hein É StatTrek, mano StatTrek Fio de teste Vamos ver quanto que ela está valendo Caramba R$31 Mano, imagina se eu tivesse aberto uma caixa Cê é louco, mano Se vier uma faca agora Eu... Nossa, tá maluco Ah, ok Eu tô em choque Não quero nem ver Uh, veio a P2000 Ué, o mapa é P2000, meio... Nhé Mas é bonita Vamos lá Ainda tem mais 6 caixas para abrirmos Que linda essa SESG Vou sortear para vocês também Além dos itens azuis Vou sortear essa SESG para vocês também Porque eu achei ela simplesmente incrível Mano, dá ainda para a gente abrir algumas caixinhas, não dá? Deixa eu ver R$150 Se a gente comprar 3 caixas da Prisma 2 Vai sair R$26,26 3 caixas da Prisma 2 Vai dar 78 Vai dar para a gente abrir essas 3 Vamos lá Depois se bubear vai dar para abrir mais uma Talvez Deixa eu ver Talvez dê para abrir mais uma Então vamos lá 28 caixas Com essa... Essa é a 26ª Tem faquinha para nós Deixa eu ver se vai dar para abrir mais uma mesmo Ou se é bait Dá para abrir mais uma Então 29 caixas conseguimos abrir hoje Ou um pouquinho para abrir 30 Mas tá bom Vai Última caixa Mano, essa AK aqui Por favor Essa AK está... Deixa eu ver quanto está valendo essa AK no mercado Ela deve estar muito cara Olha isso Uma StatTrak... É uma... Factory New StatTrak Factory New R$1200, mano Nossa, é louca Ela está muito linda essa cara Tá Abre Uh Boa Veio uma Sky 20 Fade Vou chamar ela de Fade Porque isso aqui está muito parecido com a Fade Sky 20 Enforcer Vou sortear para vocês ela também Então galera Vamos dar uma olhadinha lá dentro do jogo Nessa M4x4 Conseguimos ganhá-la hoje Nossa, mano Galera Épico, épico Primeira caixa Veio o item vermelho Deixa o like no vídeo Muito like no vídeo mesmo Então rapaziada Tamo aqui no mapa 3 2 1 A nova M4 Mano Ela está Simplesmente Maravilhosa Que louco Fui Tamo junto M3 Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma